Oi rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês mais uma treta aí, digo canário, no carnaval de Salvador Eu vou mostrar aí tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes mesmo de eu ir ao assunto, eu gostaria aqui de trocar uma ideia com vocês Alguns de vocês aí que não se interessam na minha ideia, é só passar o vídeo mais pra frente Mas vocês que se interessam em ouvir um pouco, é bom você prestar bastante atenção Todos vocês sabem que no início do meu canal, o canal tinha intuito de falar sobre a rochadeira Porém a rochadeira deu uma caída bastante e eu tenho vários amigos assim que cantam a rochadeira Amigos meus, famoso aí, que vocês que gostam da rochadeira, que acompanha sabe que eu tenho amizade com várias pessoas E eles mesmo me deram conselho assim, Emerson, você tem que trazer mais assunto pro seu canal Porque a rochadeira nós sabemos que tá aí embaixo, então pra você agregar mais público no seu canal Fale da música baiana e da música nordestina em geral Então cara, eu demorei assim pra tomar esse conselho e hoje eu tomei esse conselho desses amigos meus Então eu resolvi falar de tudo aqui no meu canal, assim sem perder a essência que é do Arrocha E da rochadeira, sempre vocês vão ver aqui eu falando mais sobre a rocha e a rochadeira A rochadeira é um gênero aí que eu amo e assim é algo que eu vivi toda a minha infância e que eu vivo até hoje Então nunca vou parar de falar sobre a rochadeira, mas sim eu vou trazer sempre notícias aqui Envolvendo outros gêneros aqui pro canal, pra você que se interessar em ver Mas tem gente aqui que curte o forró, tem gente aqui que curte o pagode, tem gente que curte o arrocha Então vocês vão ficar sabendo de tudo aqui nesse canal Vocês que já é do canal vão entender e você que tá chegando agora também vai entender muito bem Então a notícia que eu vou trazer pra vocês hoje é de Igor Canário O que acontece é que no Carnaval de Salvador nós sabemos que sempre aí Igor Canário repudia algumas ações das polícias militares Quando vai abordar os foliões e dessa vez não foi diferente Igor Canário vem na polícia militar abordando os foliões de uma certa maneira meio que agressiva Ele foi lá e falou certas coisas, vou falar pra vocês, vocês é que vão ver no próprio vídeo Já vai ser vinte conto Porque eu vou botar a segurança, eu quero ver esse estilo da puta bater na gente dele na nossa corda Eu peço pra imprensa, a imprensa inteira filma isso aí Isso é abuso de poder, abuso de autoridade Eu quero uma vaia pra polícia que está na Bahia Agressões, agressões Vem me bater aqui em cima, seu computador Um, dois, cento, já faço Que caridade já ganha Pois é rapaziada, é isso aí que aconteceu Igor Canário deu uma ideia muito pesada aí pra polícia militar E ele também deixou outra nota que eu vou mostrar aqui pra vocês Em uma nota ele deixou o que foi que aconteceu O que foi que ele, que levou ele a falar isso pra polícia militar Segundo Igor Canário, informa que ao observar o tratamento agressivo de algumas polícias militares contra os foliões Solicitou uma abordagem adequada dos profissionais Ou seja, ao ver a polícia militar abordar alguns foliões Ele foi lá e solicitou pra abordar mais com educação Porque nós sabemos que muitas das vezes também As polícias militares tem um modo de abordar muito assim, muito agressivo Mas eu não estou aqui pra julgar ninguém Vocês que comentem aqui embaixo o que é que vocês acham disso tudo E a polícia militar também deixou uma nota Logo após ver essa ação aí de Igor Canário Segundo a nota da polícia militar, eles falaram o seguinte A polícia militar da Bahia repudia provocações e agressões feitas A tropa pelo cantor Igor Canário durante a passagem do trio na tarde dessa segunda-feira 24 No Campo Grande, além da atitude irresponsável e criminosa O também deputado federal, o suliões contra as polícias militares Que fazia o policiamento do circuito Osmar Pois é gente, essa aí foi a nota da polícia militar E Igor Canário também falou se ele aparecesse morto aí Quem assassinou ele foi alguém da polícia militar Por ele estar falando essas coisas aí Mas eu não estou aqui como eu falei pra julgar ninguém Vocês aí é que tiram suas próprias conclusões E comente aqui embaixo o que foi que vocês acharam disso tudo E comente também o que vocês acharam da ideia aí De eu trazer outros estilos musicais pro canal Se vocês gostaram eu vou continuar trazendo Se vocês também não gostar eu vou parar de trazer Comente mesmo que seu comentário é muito importante Gente o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse Se você gostou deixe seu like, se inscreva em nosso canal E ative o sino de notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui ArrobaEmersonIsley Lá você fica fazendo todos os lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube Um abraço e até o próximo vídeo